Enzo Celular está no apartamento de Bruna Marquezine? Entenda tudo isso agora em mais um giro de notícias dos famosos. Então pessoal, Enzo Celular fez uma postagem com a gata Mia, a gatinha que adotou com Bruna Marquezine e os fãs do casal começaram a comemorar uma possível volta nas redes sociais. O Enzo, pessoal, já tinha compartilhado imagens de alguns pets no seu Instagram e alguns seguidores chegaram a comentar que eram iguais ao da Bruna Marquezine, embora nenhum dos dois tenham confirmado a hipótese. E agora, pessoal, a imagem da Mia voltou a deixar os internautas muito felizes. Segundo eles, a Mia sempre morou com a Bruna, não com Enzo, o que instaura a dúvida de que o filho de Cláudia Raia estaria, na verdade, passando uns dias no apartamento da atriz. Abre aspas. Outra comentou ainda, né, que o Enzo foi lá cuidar da Mia, que estava bagunçando a casa toda. Os seguidores, gente, de Enzo Celular e de Bruna Marquezine, até quando o empresário postou sobre a família, foi o que aconteceu no último dia 23, quando ele apresentou o filho de um primo, os fãs chegaram a comentar, pessoal, que já imaginam o filho do Enzo com a Bruna Marquezine. Recentemente, pessoal, em uma live, né, feita com a Tata Werneck, de quem Bruna é amiga, a atriz recebeu comentários incentivando seu retorno com Neymar, com quem ela namorou e terminou várias vezes. Então é isso, pessoal, o Enzo Celular e posta foto, né, e os fãs afirmam que ele está no apartamento da Bruna Marquezine. O que vocês acham, pessoal, que o Enzo e a Bruna vão voltar novamente? E agora é o fim do casal Brumar? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações pra receber todas as notícias em primeira mão, compartilhe com seus amigos e nos vemos nos próximos vídeos. E agora é o próximo vídeo.